Boa tarde, Ana, por isso que eu amo, em Maranhão, do meu coração. Eu estou aqui para esclarecer um pequeno fato que aconteceu. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, desde a primeira quarta-feira da Páscoa que nós vem distribuindo pescado para a alimentação das famílias. Hoje comecei cedo aqui, muito feliz, com muita gente, mais de 3 mil pessoas. E todas as entregas foram com muito cuidado, com muito respeito à população. Hoje também, enquanto eu estive aqui no momento, foi maravilhoso. Me desloquei da sede para ir ao voador Angical até o Bebedouro. Estou chegando nesse momento sob uma atitude, infelizmente, uma atitude isolada de um rapaz que estava na equipe. E quero aqui pedir desculpas por essa ação. Dizer que não faz parte do nosso trabalho, do nosso costume, das nossas ações. O que nós queremos é o bem do povo. E que eu quero convidar a comunicação do Maranhão, de Anapurus, para compartilhar os vídeos onde a gente faz ação solidária, divide, doa o peixe, o frango, divulgar os bons trabalhos do Anapurus, o avanço do Anapurus. E dizer que esse fato foi isolado, não tem o meu apoio, e que, sem dúvida, vou tomar as providências cabíveis, porque respeito e amo a todos vocês. Feliz Páscoa, muita luz em seu coração.